I never made it, but I know what it takes, I'm motivated by a mix of emotion, got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go out of this world Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês aqui Galera, eu estou com dois aplicativos aqui, bem conhecidos de vocês aí, o famosíssimo Uber e o famoso 99 Mas o 99 é famoso, mas não é tão famoso assim que nem o Uber, beleza galera? Então eu vou fazer comparações, qual que é sempre ou quase sempre o mais barato para você estar usando aí, beleza? Vocês vão se surpreender galera, porque a maioria das pessoas só conhece o Uber, né? O 99, poucas pessoas têm instalado aí, algumas pessoas já se ligaram e já têm instalado aí, que nem eu Até eu fiquei surpreso, beleza galera? Então assiste o vídeo até o final aí, então já vai colando o dedo no like, né? Se inscreve no canal, quem está chegando agora e ative o sininho e receba notificações de novos vídeos Eu tenho certeza que esse vídeo aqui vale seu like, essa dica muito importante que eu vou dar aí Beleza galera? E ativando o sininho aí, você põe lá todas as notificações aqui Tutoriais Android, dicas, vídeos informativos, dicas para seus decodificadores alternativos Um boxe dos seus decodificadores, enfim galera, o canal aqui é completo, beleza? Vamos começar pelo Uber galera, vamos comparar aí, né? Ó, insira seu local de partida Vou pôr aqui, ó, eu moro em São Paulo, né galera? Então vou pôr lugares conhecidos aqui como, por exemplo Nosso Allianz Parque Allianz Parque Menina Francisco Matarazzo aí Nosso Allianz Parque Vamos aí pôr Vamos pôr aí, não muito longe Metrô Butantan Né? Pessoal conhece aí, quem é de São Paulo conhece Né? Metrô Butantan Vamos ver quando que vai dar Certo? Ô caramba Allianz Parque E Metrô Butantan Vamos aí, esperar Aqui, metrô Butantan, São Paulo Vamos ver quanto que vai dar, ó Deu R$24,13 galera Ô, desculpa R$24,13 não UberX aqui, ó R$36,26 Que é o UberX é o que É a viagem barata, né? R$36,26 Isso aqui é Novo É o novo negócio de juntos aqui Que tem no É... No Uber, né? Mas não vem ao caso agora R$36,26 Vamos ver aí Vamos ver aí É... Vamos ver aí O R$99 Para onde vamos Vamos por o mesmo endereço aqui Allianz Parque, né? Allianz Parque E Metrô Butantan E Metrô Butantan Vamos ver aí Agora Olha quanto que deu, galera Olha a diferença R$18,80 Né? E o Uber tinha dado R$36,00 Beleza, galera? Olha a diferença Do mesmo... Do mesmo... É... Do mesmo Percurso Beleza? Vamos aí pra outro já Vamos aí pra outro Sem titubear Certo? Vamos voltar aqui Vou inserir outro local Vou inserir a Arena Corinthians agora Arena Corinthians Arena Corinthians Vamos para onde? Vamos aí para o Metrô Campo Limpo Né? Metrô... Metrô Capão Redondo Pronto Metrô Capão Redondo Aqui R$110,81 Galera Porque aqui Liga a Zona Sul Né? Muito contra mão aqui Zona Sul com a Zona Leste Ou Zona Leste com a Zona Sul Vice-versa No Uber tem o 110,81 Vamos ver aí o 99 Quanto que daria Esse trajeto aí Né? Vamos pôr aí É... Arena Corinthians Né? Vamos pôr aí Metrô Capão Redondo Redondo Vamos pôr aí Né? Cadê aqui? Metrô Capão Redondo aqui Ah, faltou aqui o local de embarque Né? Que é o... Arena Corinthians Agora vamos ver Ó... Aqui ó Arena Corinthians Metrô Capão Redondo Galera No 99 Ó quanto que deu R$80,50 Ó a diferença Quase R$30,00 De diferença R$110,81 Né? E R$80,00 Né? Não, não Agora mudou Aqui ó Mudou Aqui mudou Deu R$101,70 Né? Levei até um susto Foi caramba R$30,00 Mudou apenas aqui R$9,00 Ó R$9,10, né? Mudou R$10,00 De... Certinho R$110,81 E aqui deu R$101,90 Beleza galera? Então O R$99,00 É sempre mais barato Galera Vamos aí para o último endereço Vamos pôr outro endereço aqui Vou pôr agora aí o... Perto da minha rua aqui Rua Samorra Cotia Perto aqui da minha rua Vizinha Vamos aí para... É... Vamos aí para a estação Barueri Estação Barueri Estação Barueri Estação Barueri Vamos ver quanto que vai dar aqui UberX R$30,31 Certo? É o que... O mais barato aqui R$30,31 Vamos ver o R$99,00 Vamos ver o que vai... Né? Vamos voltar aqui É... Eu vou pôr aqui Rua Zamorra 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 Cotia E vamos pôr aí Estação Barueri Estação Estação Barueri Vamos ver aí R$29,10 Deu R$1,99 E... R$30,31 Deu pouca diferença Porque... Esse trajeto aqui é mais pertinho Tá, galera? É mais pertinho Pode ver que até deu mais baratinho R$30,31 Uber E... R$29,10 Toda vez que eu saio Você pode prestar atenção Toda vez que eu saio R$29,10 Vamos ver se vai mudar de novo R$29,10 Ah não Ele... Às vezes se você sair do aplicativo E voltar Ele atualiza o preço Aqui deu R$29,10 Beleza, galera? Então Todos os trajetos Todos os percursos Né? Quanto mais longe Você pegar melhor Aí E... Chegamos a Conclusão Né? Quase buguei aqui Que o R$99 É Melhor Que o Uber Galera Beleza? R$99 É melhor Que o Uber É mais barato Né? Que cabe aí No nosso bolso Aí Beleza? Pouca gente Conhece Certo? E... O pessoal fica meio Na dúvida até de instalar Até eu fiquei um tempo atrás Aí eu estarei um tempo atrás Galera Muitos anos usando o Uber Aí E sem conhecer O 99 Beleza, galera? Então fica a dica aí Pra vocês aí Que Instalem o 99 Tenha Ó, o seguinte é isso A dica é Deixem os dois instalados E sempre vejam qual que é o mais barato 98% 98% Das suas corridas O 99 Sempre Será Mais barato Galera Beleza? Então eu vou ficando por aqui Muito obrigado por assistir O vídeo até o final Se você Assistiu o vídeo até o final Aí fala Fih Comente aí Final Valeu Final com um Okzinho aí Beleza galera? Um abraço Fique com Deus Galera E fui Fique com Deus